E aí players, trazendo hoje Mr. Kim. Deixa eu deixar aquele like, se inscreve aí, para conhecer novos games todos os dias. Caçar ratos. Tem várias missões aí para fazer agora, caçar javali. Missão caçar javali nível 20, então tem que pôr level 20 aqui, completamos. Agora encontrar itens perdidos, tem que pôr level 20, só que a gente precisa de mais ouro para isso. Vamos lá, deu para ir para o 16. Vamos para o 23, agora missão cumprida, completada. Arma, graveto, não espeto. Beleza, tem que pôr level 3 essa do espeto né. Coletar peles de animais selvagens. Tem que coletar nível 10. Mais um e vai, completou. Beleza, agora tem que explorar cavernas nível 5. Tem que conseguir bastante ouro aí. Vou ir para o level 3. Tem que ir para o 5. E... Foi né. Agora... Paca de cozinha. Mais uma missão concluída. E primeiro bandidos vermelhos nível 1. É meio engraçado as missões desse jogo. Você tem que upar a missão, tá ligado? E aí... Beleza, conseguimos essa. Agora é explorar cavernas nível 15. Tem que aumentar o level aqui. A gente já aumentado já um pouco. Tem que tentar chegar no 15 aí. Alcance o andar 25, 25. Onde que é isso? Onde que é isso? Caçar ratos, explorar cavernas... Será que é aqui? Porque já completou isso. Agora é caçar javali nível 80. O talero 20 ainda. 50. A engraçada é que eu não vi javali ali não. Beleza. Agora... Coletar pedras de animais selvagens nível 50. Coletar pedras. Conseguimos. Então é isso aí players. Esse foi Mr. Kim. Valeu, falou e... Até mais.